Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamers na área com mais um vídeo agora trazendo pra vocês um gameplay desse jogo que é Rush, uma aventura da Disney Pixar. Bom, eu sou muito fã de vários dos filmes da Disney Pixar, então eu resolvi pegar essa empreitada aqui com vocês. Deixei esse meu avatar aqui selecionado mesmo. Quero agradecer a Microsoft que enviou o código desse jogo aí pra fazer a análise, o teste do jogo. Eu já tinha personalizado, vamos deixar esse mesmo aqui. Sou eu. Tá aí, Guilherme Gamers. Eu como super-herói, eu como explorador, como um carro, como um brinquedo, como um ratinho e como a Dory. Todos os jogadores prontos? Prontinhos? Então, bora aqui, vamos que vamos. A gente vai nesse jogo aqui, ser levado a vários universos referentes a filmes da Disney Pixar. Por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Aí, esse aí, então, é o Guilherme Gamers versão desenho animado da Disney Pixar. Parece? Acho que parece, vai. A gente tem como explorar aqui. E também tem como interagir com determinados locais, determinadas áreas, pra ir pra universos diferentes. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui, do Carros. Particularmente, acho que assisti um dos filmes, mas não marcou muito, não. Já aqui, Up, Altas Aventuras. Esse é um dos filmes clássicos. Acho que esse foi um dos filmes mais clássicos da Pixar. Toy Story, também um dos filmes clássicos. Principalmente o terceiro, né? Foi uma crescente, assim, nos filmes. Foram cada vez ficando mais emocionantes. Os incríveis foram muito legais também. Foi uma aventura muito incrível. E aqui tem Ratatouille, que particularmente eu não vi. Então, vou deixar esse aí por último. Eu vou no Toy Story, que é o começo de tudo aqui da Pixar, né? O que fez a Pixar ganhar o maior renome que ela tem hoje. Vamos, então, começar aqui na aventura na Pixar no universo de Toy Story. Lembrando que esse jogo já estava disponível antigamente pra Kinect, na Xbox 360. E tá sendo relançado agora. Vamos brincar de parte de conta de Toy Story. Eu sempre sou o xerife Wood. E você pode ser o brinquedo que quiser. Agora imagine isso. Estamos na creche Sunnyside. E a Bonnie está muito animada, porque sua avó está vindo visitá-la. A Bonnie quer mostrar a ela que está cuidando bem da família de brinquedos que a vovó lhe deu. Tá aí, então a gente tem uma contextualização aí relacionada ao filme, né? Aos filmes. Quem assistiu vai... Com certeza lembrar. Inclusive, reconhecer também vozes do desenho. Leve o senhor espeto para o carro. Vamos ver aqui, então. A gente tem como pegar as coisas aqui, ó. Tacar ali. Pronto. Olha, eu preciso dizer. Aquilo foi... Incrível! Podemos avançar aqui agora, então. Nessa direção. Estou certo disso. Deve ter uma aventura diferente, então, para cada um dos filmes da Pixar, né? Dos que estão retratados aqui no jogo. Isso não é hora de enrolar. Procurando o Dory. Carros. Ratatouille. Os Incríveis. E Toy Story. Falta um? Acho que não. Você não está animada? Vamos pegar a copa. Não é um pouco de jogo. Jogo bacana para a família. Seguindo aqui, onde está descrito. A gente já não está mais no controle do nosso Avatar, né? Porque a gente começou a brincadeira, então, agora não é mais o Avatar. Agora é a brincadeira aqui. Com o personagem do jogo. Agora, eu me pergunto como é que seria isso no Kinect. Na época que se for lançado no Kinect, eu não me interessei pelo jogo. E agora, acho que talvez seja melhor sem o Kinect mesmo. Sem a obrigatoriedade do Kinect. Vamos seguindo aqui, então. Opa. Coletando aqui. Já já vão chegar as crianças para brincar na creche. Não vai lhe ajudar a chegar até a bome? Isso é muito importante. Claro que eu vou ajudar. Estou chegando, calma. Vamos lá. Bem linear o jogo, por enquanto. A gente vai seguindo... Escuta, é só pular na hora certa. Para um caminho pré-definido. Vamos, parceiro. Pois, você vai conseguir na próxima vez. Eu prometo. Aê. Isso vai ser divertido, né? Aê. Passando. Deixa eu ver você deslizar. Vamos lá, Woody. Para onde que a gente vai agora? O cavalo seria muito útil agora. Encontre uma pilha para fazer o caminhão funcionar e abrir o portão. Isso é ridículo. Estamos em uma creche. Deve ter uma tonelada de pilhas por aqui. Deixa eu só coletar essas moedinhas antes. Vamos pensar sobre isso. Não tenho a menor ideia para que eu estou coletando as moedinhas. Mas se tem moedinhas para coletar, a gente coleciona, né? A gente vai coletando. A mãe dela estão saindo. Agora sim. Vamos dar uma olhada para ver onde está a pilha. Aqui embaixo, não. Precisamos de pilhas, parceiro. Eu já entendi, Woody. Calma, Woody. Tem como a gente interagir com isso aqui? Não. Aqui dentro, talvez. Tem essa setinha. Vamos seguir a seta, então. Deixa eu entrar. Valeu, obrigado. Sem pilhas, aquele caminhão não vai puxar o guincho. Sem pilhas, aquele caminhão não vai puxar o guincho. Aí, dá para subir aqui. Pronto. Além desse, que é o Rush, tem também um Disneyland Adventures, com outros filmes da Disney. Eu tive acesso apenas a esse aqui. Precisamos de pilhas, parceiro. Vamos jogar para onde? Deixa eu ver. Ali, ó. Óbvio. E agora? Deu certo? Vamos ver. Valeu, Woody. Caraca, jogar junto com o Woody é inexplicável, né? É uma sensação inexplicável jogar junto com o Woody. Boa e velha estrela prateada, assistente. Opa. Espera aí. Equilibrando aqui. Ai, caramba, caiu. Pronto. Muito bem, tem que pular e depois pular de novo. O nível de dificuldade do jogo parece bem baixo. Então, se você, de repente, é um pai que está assistindo e está pensando em comprar para o seu filho, pode comprar de boa. Ah, quase lá. Isso não é hora de enrolar. Não vai lhe ajudar a chegar até o Woody? Isso é muito importante. Esse é um prato cheio, viu? Opa. Deslizando aqui. Pegando mais umas moedinhas. E... Tem como mudar para outra. Aí. Talvez você queira dar uma olhada por aí e ver no que poderia atacar coisas. Encontre uma pilha para fazer o caminhão funcionar e abrir a rampa. Você não pode me dizer que não há pilhas nesse lugar. Isso aqui é uma creche. Ah, a gente pegou essa bola aqui. Deve haver uma solução por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Essa caixa aqui não tem nada para fazer nela. Vamos. Precisamos chegar até a Bonnie antes que ela se vá. Beleza, Woody? Vamos, gente. Não podemos deixar que algumas pilhas nos vençam. Vamos subir por aqui, ó. Agora, o que poderia ser feito com essas coisas? Aí, pronto. Ó, vai girando. Ah, a gente está no brinquedo. Passamos. O jogo nenhum momento te deixa sem saber onde ir. E achamos a outra pilha perdida. Pegamos a pilha. Vamos, parceiro. O espírito está contando com a gente. Cadê? Ali, ó. Precisamos continuar procurando. Deve ter pilhas em algum lugar. Atacamos. E agora, a gente pode ir para lá. Deslize, parceiro. Deslize. Pronto. Aí. Você sabe o que diz. Problemas criativos pedem soluções criativas. Ora, precisamos tentar alguma coisa. Pronto. Seguramos. Seguramos. E agora? Estou avançando por aqui. Simples e divertido o jogo aqui. Agora a gente tem uma... Vertente mais de corrida. Coletando as moedinhas ali do Toy Story. Opa. Resolvi vir por baixo. Aí. Opa. Caramba. Bem melhor esse jogo aqui, eu acho. Com controle do que jogando com o Kinect, viu? Imagina que o Kinect, isso aqui, seja... Meio... Chatinho. Opa. Para a direita ali. Opa. Quase lá. Aí. Sabe, eu dificilmente dirijo. Eu dificilmente dirijo. O bacana também está dublado em português, né? Porque muita gente aí... Vai se lembrar dos filmes com as vozes em português. Opa. Ah, dá para pular também, ó. Um carrinho, ó. Vamos ver se vai ter algum momento que a gente tenha a oportunidade de pular. Aí. Próxima parada, aeroporto. Corrida da creche. 1.500 pontos. 10 minutos. Resultado total do episódio. 1.000... 4.374 pontos. Um novo episódio. Desbloqueado. Insegurança do aeroporto. O seu espeto foi roubado? Ajude a resgatá-lo. Beleza. Corrida da creche. Esse tá um gameplay que eu queria trazer para mostrar para vocês aqui. Que saiu esse jogo. Porque muita gente não estava sabendo que esse jogo tinha sido relançado. Esse Rush. Que traz jogos aí inspirados no universo dos filmes da Disney e Pixar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal. E claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Beleza? Até mais. Valeu e tchau.